Música Sou outricicleta, trabalho no outriciclo, de transportar carga, e passageiro também. O transporte é, no caso aqui de Urucará, é 100% via fluvial, então o porto é extremamente importante. Aqui é uma beleza, vai se embarcar, desembarcar, mudou muito, muito esse porto aqui. Música Esse porto atende comerciante, não comerciante, produtor rural, que vem das comunidades, viabilizar um doente, no caso. Aqui o porto é pavimentado, tem estrutura. Tem mais oportunidade para todos pegarem alguma coisa de carga para transportar, para ter o seu ganho todo dia. O Urucará é um município de oportunidade. Eu gosto de Urucará. Aqui no Urucará, quem come jaraki, vota e meia, está aqui de novo. Música 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 Música